Quando as lágrimas rolam no seu rosto E na madrugada perde o sono Parece que ninguém entende a sua dor Quando o coração se sente sufocado E se vê sozinho e ninguém do seu lado Se lembre que Deus não esqueceu de você Clame por Ele Que Ele vem correndo te ajudando Quando não tenho as forças pra lutar Ele te estende a mão Te ajuda a levantar Clame por Ele Que Ele tem a solução de tudo Só Ele pode transformar seu mundo E arrancar do peito a dor que tanto faz chorar Quando Ele chega, tudo se transforma Quando Ele manda, a luta vai embora Quando Ele fala, tem que acontecer Porque é somente Ele o nome do poder Foi só Ele quem mandou e o vento obedeceu E foi Ele quem falou e o morto reviveu O que Ele quer fazer, ninguém pode impedir E ninguém pode parar Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Quando as lágrimas rolam no seu rosto E na madrugada, perde o sono Parece que ninguém entende o seu lado Quando o coração se sente sufocado E se vê sozinho e ninguém do seu lado Se lembre que Deus Não esqueceu de você Quando Ele chega, tudo se transforma Quando Ele manda, a luta vai embora Quando Ele fala, tem que acontecer Porque é somente Ele o dono do poder Foi só Ele quem mandou e o vento obedeceu E foi Ele quem falou e o morto reviveu O que Ele quer fazer, ninguém pode impedir E ninguém pode parar Quando Deus quer agir Quando Ele chega, tudo se transforma Quando Ele manda, a luta vai embora Quando Ele fala, tem que acontecer Porque é somente Ele o dono do poder Foi só Ele quem mandou e o vento obedeceu E foi Ele quem falou e o morto reviveu O que Ele quer fazer, ninguém pode impedir E ninguém pode parar Quando Deus quer agir 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 Ou assim Ou assim Ou assim Legenda Adriana Zanotto